Tá queda. O caba caiu e ficou caladinho lá. Ficou quietinho. Eu digo que aquele é o jandilho que caiu. Aí na rua de M saímos lá. E o carro? O carro ficou lá. Cadê o ano? O caba tá velho? Tá não. Ô mano. O carro que tá você hein? Eu fico com mais nada. Ei Zé. Ei Ritinha. Eu fico com mais nada. Cai fora. Cadinha? O cara fica lá e morre. O senhor morre. Ó. O senhor fica na praça. Ela faz na febre do rato lá no Pirá. Morre por besteira. Tava morto. Ah. Tava morto já. Eu fico com mais nada. Rasgou as camisas. Rasgou tudo. Fui randilho. A camisa ficou esticada no arame. Fica aí. Fica aí. Foi batendo a droga. Foi randilho. Depois eu fico com o cumpadeu. Eu passo igual. Cumpadeu escapou. Eu te cedeiro. Como é que tá? Digo para o cumpadeu. Mas o cumpadeu já ia sombado com a peste. Cumpadeu escapou. Rasgou as coxas no arame a peste, hein, Ranilho? Ah. Isso é duas gatas coquetodinhas, bicho. Fico com mais não ali. Tá fora de hora ali, bicho. Fico com o cumpadeu rato lá invadindo o caducinho. Daqui eu vou com tudo ele.